Play TV para jovens de todas as idades Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando o primeiro Drops de Jogos TV. Meu nome é Pedro Zambarda. Eu sou o Caltório e o programa hoje tem muito a oferecer, não é Pedro? Exatamente. A gente vai abordar muitas entrevistas bacanas. É um formato meio que vocês conhecem na internet, que é o podcast, muito popular. A gente vai trazer entrevistadas sensacionais, pessoas muito interessantes da indústria de games, de esportes, do comportamento geek, tudo que a gente na verdade já cobre lá no Drops de Jogos. Vocês vão ver agora na TV aberta aqui com vocês. Acho que começamos bem, né Pedro? Temos aqui uma pessoa que está conosco no estúdio, que enfim, vai se apresentar, vai mostrar quem é, mas é a Brenda e a Brenda Olivieri, que tem inclusive um perfil dos mais badalados aqui da internet. Tudo bem, Brenda? Boa noite. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, está sendo uma das primeiras convidadas. A gente que agradece. A primeira. Primeira. Primeira, né? Olha, eu não sou tão badalada assim, né? Até porque eu adoro ficar em casa de não filoni e tal, mas olha, acho que a gente pode ter um bate-papo muito legal hoje. Muito bem. Brenda, explica um pouco pra gente. Eu queria entender porque você tem uma carreira muito interessante no meio cosplayer. Agora você está totalmente imersa nessa questão dos esportes. Eu queria saber o começo de tudo. Como é que a pequena Brenda se interessou por games, cultura pop? Por que você começou a fazer cosplay e a fazer stream também, que a gente acompanha hoje em dia? Olha só, a primeira coisa que eu falo pra você. É muito difícil um nerd, um geek, que não se interesse por jogos, né? É uma coisa muito difícil. É estar totalmente assimilado uma coisa na outra. Eu comecei a minha carreira como influenciadora, lifestyle, e aí eu tive meu primeiro convite pra participar de uma feira, que foi a primeira aqui do Brasil, que foi a CCXP. Acho que foi ali por volta de 2016, eu não lembro, 2015, 2016. E eu fui convidada por uma empresa, a Toy Show, uma empresa de colecionáveis. Eles falaram assim, Brenda, você vai pra Comic Con, só que assim, eu vou te dar um cosplay. Você vai ser a Capitã América. E até então, o que aconteceu? Eu sempre gostei de jogos... Antes da Peggy Carter, né? Sim! Sempre gostei de jogos, de cultura pop, de filme, só que até então eu nunca tive aquele insight de começar na internet. E foi quando eles falaram, ó, você vai ser a Capitã América? Eu falei, ok, eu vou ser a Capitã América, só que eu vou estudar pra ser a Capitã América e tudo nessa feira. Estudei e tudo mais, ponto. Fiquei apaixonada. Começou o evento, Comic Con, foi um sucesso. Não só pelo cosplay, mas, caramba, uma Capitã América, uma mulher representando um personagem masculino. E Capitão América, a gente sabe que ele tem um grande peso dentro da cultura pop, né? E foi aí que eu entrei, de fato, dentro da parte de cultura pop geek na internet. E a parte gamer foi um pouco mais pra frente, que começou na pandemia. Mas agora eu aproveito pra convidar quem não acompanha a Brenda nas redes sociais. Tem um monte de fotos dela com os cosplays, um mais bacana do que o outro. Particularmente o do Capitão América, da Capitã América, tá sensacional, né? Foi muito bacana. E você sempre teve imersas nas questões de cosplay, sempre gostou desse universo. Como é que você fala assim, quero vestir roupa de personagem? Olha, foi bem nesse período onde eles falaram assim, o contratante, que eu trabalhava com eventos, com feiras, assim. Eu era modelo, eu trabalhava com eventos de diversos segmentos. E foi quando eu falei, meu Deus, que legal. Hoje eu vou trabalhar com cosplay, que legal. Como eu posso fazer o melhor possível? E aí eu estudei o personagem, foi o Capitão América, teve a Lanterna Verde. E foram sempre alinhados dentro dessa expectativa de feiras, de eventos, de cultura pop, geek. Que eu comecei a, de fato, entender o poder que esse cenário tem dentro do nosso país. E o quanto as pessoas são apaixonadas por esse cenário. E principalmente por esses personagens, eles serem masculinos. E eu ter a vontade de fazer um personagem masculino, sendo uma mulher, gerou aquele bafafá, né? Nossa, ela tá sendo Lanterna Verde? Como assim, né? E aí foi o ápice que eu falei, bom, é agora que eu vou começar a utilizar isso, não só como cosplay. E aí que eu comecei também a produção de conteúdo de curta-metragem no meu canal no YouTube. Você fez a Viúva Negra e a Lanterna Verde também, né? Nos curtas. Fiz a Viúva Negra e a Lanterna Verde, que deu muito certo. Tem uma coisa que as minhas amigas feministas dizem, que é bastante interessante. Porque falta, elas falam, elas dizem, né? Falta representação feminina. Você acha que quando você pegou esses heróis machões e subverte pra eles serem você, você acha que você tá contribuindo pra essa questão de representatividade? Com certeza. Principalmente porque eu peguei aquele personagem sexista e transformei ele em uma mulher, porque eu quis. E não só representei eles em eventos e vários que eu fiz, mas também fiz os curtas-metragens, né? Da Lanterna Verde, que ela tinha, assim, um teor, ela tinha um tempero mais ácido, mais diferenciado, que era representado pela Heavy Me, o primeiro personagem do meu canal, que ela não era muito boazinha. Ela era um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais forte nos pensamentos e tudo mais. E quando eu trouxe a Lanterna Verde, foi um sucesso. Porque, sim, eu posso fazer um super-herói masculino se tornar uma mulher. E uma mulher forte, incrível. Tanto quanto um cara... Inclusive, gente, pode ter gente que vai achar, né? Vai falar, não... Acho que a maioria vai concordar comigo. Mas quando eu tive cosplay do Lanterna Verde, e eu pensei em fazer o curta-metragem, eu falei, eu vou fazer o curta melhor do que o filme do Lanterna Verde. Olha, não é difícil, considerando que é o filme do Lanterna Verde, né? Tendo você uma boa produção, a coisa não era tão difícil. Ah, aquele filme é muito ruim. Por isso que eu fiz o curta... Não, vários dos comentários do curta... Porque eu peguei uma produtora... O curta é melhor que o filme. Eu peguei uma... Eu peguei uma super-produtora, que são parceiros meus até hoje, foi a Beth Chinchila. Super-intencionados em efeitos especiais e tudo mais. E eu lembro quando a gente lançou, foi muito claro na minha cabeça, os primeiros comentários. Caraca, tá melhor que o filme. Gente, ó, vocês podem assistir aqui ao podcast, depois comenta com a gente se tá melhor que o filme. Agora, antes que a gente entre na questão da influenciadora, e tem perguntas a respeito disso também, né? Você também comentou dessa questão de ser uma gamer, né? Quando começa isso na sua vida? Porque a maioria das pessoas que a gente conversa, que tem 40 anos ou menos, certamente já nasceu com o console na mão, ou de um primo, ou de um parente, ou na casa de um amigo, né? Como é que você emergiu nesse universo dos games, e isso também se transformou numa paixão pra você? Olha, primeiramente, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos, as minhas amiguinhas estavam brincando ali, sei lá, de boneca, de Barbie. O mundo mudou um pouquinho hoje em dia, né? Sim. Mas eu lembro muito claramente que eu ia sempre na casa de uma amiga minha, chamada Ana Paula, inclusive, e eu ficava até mais tarde acordada porque a gente ficava jogando Super Mario. E como ela tinha um poder aquisitivo melhor do que o meu, eu falava, mãe, por favor, deixa eu ficar lá jogando. E minha mãe, como sempre muito ligada a mim, deu um relacionamento super legal com ela, falou, não, fica lá, vai lá. E isso já vem de uma raiz minha. Eu cresci, comecei, obviamente, essa parte nerd, geek, porque eu gosto, acho que faz parte da personalidade de quem gosta de filme, de cosplay, de personagem, de HQ. E sempre fiz e realizei muitos eventos. Não só como a cosplayer, mas idealizando eventos, fazendo encontros geeks, gamers e tudo mais. Só que daí a gente entra num cenário de 2020. 2020, começo de pandemia, tudo fechado. E como que eu me vi nessa situação? Eu me vi completamente fechada. O que eu vou fazer? Como que eu vou poder mostrar o que eu quero fazer? O que eu vou fazer? Não podendo se encontrar com as pessoas e tudo mais. Falei, bom, talvez agora seja a chance de eu dar um passo no que no passado, pra mim, era muito legal. Que é o stream. Porque o stream, o stream de jogos, ele, além de você estar jogando, né? Você tem a comunidade que está te assistindo e está engajando com você e está se conectando. Então, é o início de uma comunidade que você cria. Então, esse foi o momento onde eu falei, se não for agora, não vai ser nunca. E foi aí que eu comecei o start nos jogos e na stream. Que legal. Como é que foram as primeiras experiências, assim, de você streamar? Você sabia que jogo começar? Foi aquela coisa um pouco no escuro? Teve amigos que te ajudaram? Como é que foi um pouco isso? Foi uma coisa muito louca, porque eu lembro que um pouco antes... Bom, estava acontecendo uma pandemia, né, gente? O mundo estava virado, né? Foi uma coisa louca, mas a gente volta alguns meses atrás, eu fiz a minha última campanha como influenciadora pra ASUS, que era o lançamento, acho que era o Rockphone, eu não lembro o número, porque deve já ter uns 25, não lembro. E foi um desses últimos eventos que eu fui, onde eu conheci um dos influenciadores, assim como eu, que estavam ali nesse evento. E eu cheguei a conversar um pouco com ele, porque ele falou que era de games. Falei, bom, quem é você? Ele falou, bom, eu faço live de jogos e tal, eu jogo Free Fire e jogo bastante. E aí, ah, beleza, que legal, eu adoro jogos também. E ele falou, ah, me segue no Instagram. Na hora que eu segui no Instagram, o cara tinha 5 milhões de seguidores. Eu falei assim, capaz, tem 5 milhões de seguidores. Ele falou, sim, eu comecei faz, tipo, 5 meses. Eu falei assim, ok, qual que é o fenômeno desse jogo? 5 meses? É um fenômeno sem dúvida. Exato. E eu já estava, ainda sem saber da pandemia, eu já estava querendo me adentrar mais no mercado de live stream, né? De começar a fazer live. E quando foi esse ápice da pandemia, eu me recordei desse evento e falei assim, qual que é o jogo que eu vou começar a jogar? Lembrei desse amigo meu, o Idizão, o nome dele, e falei, bom, eu acho que o jogo que está hypado aqui no Brasil, que é algo que eu posso tentar trazer para esse público, para mim, a live, né? É o Free Fire. Só que eu não sei jogar. Então, a minha live, ela vai ser muito sincera. Vai ser como? Vai ser eu começando a jogar no meu canal. O primeiro dia de live foi o meu primeiro dia jogando o Free Fire. O que é bastante sincero, na verdade, né? É uma excelente forma de começar. Porque ao invés de você colocar, não, eu preciso chegar nos 5 milhões daquele cara que você viu. É muita coisa. E quando você vai aos pouquinhos, né? Ao mesmo tempo, o público do chat começa a te ajudar também, né? Nessa... Isso é uma coisa mágica, né? Que você descobriu na pandemia, provavelmente. Não, totalmente. Até porque eu mal sabia pular, né? Eu estava lá, porque no Free Fire é muito como ah, sobe o capa. Ah, o cara é muito apelão. Tem os termos de Free Fire, né? E eu jogando muito ruim, não sabia movimentar direito o personagem, mas eu tenho o apelo muito de conversar com o público e gerar uma conexão com o espectador. Que inicialmente, a minha live, ela era muito pequena, né? Mesmo já sendo influenciadora no Instagram ou outras redes sociais, quando eu iniciei essa jornada gamer, de streamer, foi um público que eu comecei a consolidar. É um público que eu criei, ele foi novo. Então, aos poucos, vieram pessoas querendo ajudar, mas dessa melhor maneira. Olha, faz dessa seguinte maneira que vai ser legal. E também tentando entender o seu progresso dentro do jogo. O que foi super legal pra que eu também me sentisse confortável. Porque, vamos falar, que foi muito difícil pra mim. Antes de começar, eu pensei bom, vai ser difícil. Eu, sendo mulher, começar um jogo, e se eu sofrer muito hate? Como é que isso vai ser? Porque eu vou começar essa minha jornada num jogo que eu nunca joguei. E vai ser o meu teste. Porque até então, não tinha tanta... Não estava tão ativa em jogos atuais. E quando eu comecei, eu falei, bom, vamos ver se eu vou sofrer hate ou não. Tive muito medo. E esse abraço da comunidade, essa conexão, foi muito legal. Você está assistindo uma prévia da nova programação da Play TV. Em breve, você vai saber o dia e a hora de cada atração. Play TV, para jovens de todas as idades. ver, conhecer, imaginar, sonhar. Play TV, para jovens de todas as idades. Agora, você está comentando um assunto importante, que é essa coisa do assédio, e mulheres, obviamente, sofrem muito mais assédio em jogos na rede do que os rapazes.